Olá galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Detonando Games. Nesse vídeo aqui eu vou ensinar vocês a pegar a armadura completa de Phantom Ganon. Então a gente precisa primeiramente vir nesse local do mapa que é onde eu deixei marcado, onde a gente vai ler um livro aqui para atualizar a missão. Vem nesse local aqui. Então bora lá. Aqui está o livro. Certo galera, agora vamos pegar aqui a primeira parte aqui da armadura. Já deixei o local marcado aqui, a gente precisa vir para essa ponte aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Para essa ponte aqui. Vamos ver se eu estou em uma direção correta. Isso para cá. Está bem aqui embaixo já. Aqui está o baú. Opa! Caiu aí mano. Aqui está a primeira parte da armadura. Agora vamos para a segunda parte. O próximo local que nós vamos é aqui, onde eu deixei marcado. Numa caixueira. O que é isso? Vou pegar aqui o baú E vamos para a próxima parte da armadura De cá nós vamos para esse local que eu deixei marcada Então vamos lá Vou ficar atrás do santuário e ensino por trás Está logo aqui embaixo Aqui está ele Por fim fechamos o set do Fantasma Ganon Vou colocar aqui o set Para a gente ver Cadê? Não me perca tanta coisa Louco demais Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal se ainda não for inscrito Um forte abraço a todos Valeu, falou e fui Tchau 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 Tchau